Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda pra mais um vídeo aqui no Diário Planinauta E hoje eu vou falar aí algumas dicas pra quem vai jogar o pré-release de Modern Horizons 3 Que vai acontecer nesse final de semana aí, sexta, sábado, domingo Eu estarei lá na Epic Game, na Liberdade, aqui em São Paulo, no viradão de sexta pra sábado Aquele viradão gostoso, começando meia-noite, terminou lá pras seis, sete horas da manhã Valendo uma box de Modern Horizons 3 Eu estava muito relutante em fazer esse conteúdo porque, como eu comentei a um vídeo atrás de Magic Eu queria muito ter uma experiência de jogar pela primeira vez um pré-release sem saber de nada sobre a coleção E como eu não consegui acompanhar muito Modern Horizons 3, eu pensei em fazer isso nessa coleção agora Porém, por dois motivos, eu resolvi não fazer isso O primeiro motivo é que alguns amigos, pessoal lá da Comunidade do Diário Planinauta, né? Inclusive Moisés, cara, Moisés e Fire Blast que me ajudaram a fazer esse conteúdo aqui pra vocês Muito obrigado, deixem um salve aí nos comentários pro Moisés aí e pro Firezinho Eles falaram, olha, o Moisés falou, olha Thiago, eu acho que essa não é uma coleção muito indicada pra vocês jogar cegamente Porque é uma coleção de Power Level maior, é uma coleção meio complexa Então é melhor você ficar atento a algumas coisas da coleção E o segundo ponto é que justamente por isso eu achei que seria muito válido trazer pra vocês esse Fire Dicas aqui E eu quero deixar bem claro, esse aqui não vai ser um guia completo para o pré-release de Modern Horizons 3 Como eu tenho feito pros outros pré-releases que tem rolado, tá? Isso vai ser um guia de dicas, galera Tipo assim, a ideia aqui é trazer pra vocês um panorama geral da coleção Pra que vocês entendam mais ou menos ali o que que vai rolar, o que que vocês podem esperar E ficarem preparados, né? Preparadas pro que pode vir por aí, beleza? Mas antes de mais nada, antes de começarmos, queria lembrar vocês que todo mês a Liga Magic faz diversos sorteios lá no site, né? A Liga Magic é o maior portal aí de Marketplace de Magic do Brasil, quiçá da América Latina É... eles esse mês vão sortear 40 kits, né? De pré-lançamento de Modern Horizons 3 Então se você não puder participar aí, né? De Modern Horizons 3 É... é... do pré-release, você pelo menos pode participar do sorteio A cada 100 reais em compras direto no site, vocês ganham um cupom pra participar do sorteio Se vocês utilizaram o código aqui, ó, planina alta, vocês dobram o cupom de vocês Se dão mais sorte nesse sorteio e também me ajudam muito pra que essa parceria, né? Cresça cada vez mais e solidifique cada vez mais essa parceria Que é muito importante aqui pro canal Tamo junto, Liga Magic, muito obrigado aí por essa parceria E vamos lá, vamos falar sobre Modern Horizons 3 A gente vai começar dando, obviamente, as dicas iniciais Mas assim, galera, não vou falar aqui sobre Ah... é... 40 cartas, 17 terrenos... não Gente, dicas iniciais começando Essa coleção não é voltada pra novos jogadores Se você nunca jogou um pré-release Eu vou ser o mais honesto com você Essa coleção não é a mais indicada pra ser o seu primeiro pré-release Se você nunca jogou Magic Físico Ah, Thiago, eu só jogo Magic no Arena Nunca joguei Magic Físico, queria testar Eu acho que essa coleção não é ideal pra você Acho que você não deveria jogar Não é isso que eu tô falando Eu acho que cada um tem que entender qual é seu objetivo E aonde quer chegar e como quer chegar Se o seu objetivo é simplesmente participar do evento Abrir seu pacotinho, se divertir independente do resultado Cara, vai lá, vai de cabeça Agora, seu objetivo é Não, Thiago, eu estudei a coleção Queria mandar bem, etc e tal Enfim, pô, vou jogar um viradão Queria ganhar box e tal Então, cara, talvez Ou esse não seja o mais indicado pra você Ou você precisa se dedicar bastante Espero que você esteja se dedicando bastante aí A estudar essa coleção Por quê? Alguns indicadores de por que essa coleção não é feita Pra jogadores iniciantes, tá? Primeiro, ela é uma coleção de Modern, tá? Então, assim, as cartas que vêm pra essa coleção São cartas pra alimentar, né? Os formatos eternos Eternos entre muitas aspas, né? Que é o Modern, o Legacy e o Commander Esses três formatos aqui E o Pauper também, desculpa Os quatro formatos que normalmente as coleções de Modern São feitas, né? Pra alimentar Principalmente o Modern Mas sempre vem algumas coisinhas pra Legacy, Commander E o Pauper também E o preço dessa coleção Vocês vão ver que é muito maior Muito maior Do que o preço de uma coleção normal A gente hoje já tá pagando muito caro em pré-release aqui no Brasil, né? Então, cara, a gente ultimamente tem pago aí Não tem conseguido pagar menos de 200 reais Num pré-release Essa coleção Eu já vi lojas que estão cobrando 400 reais Então, tipo assim, ela é quase o dobro Ela... Isso é um indicador De que ela é feita pra galera mais É... É... Realmente É... Dentro do jogo Não uma galera que tá na superfície Não uma galera que tá começando Uma galera que gasta aqui e ali Não Uma galera que gasta Uma galera que gasta dinheiro Que tá disposta a gastar dinheiro Mais um indicador Power Level Gente, o Power Level das cartas É alto É alto Então, a gente não tem muitas cartas Com um flavorzinho assim Suave Ah, custo 2, 2, 2 Iniciativa Cara, as cartas normalmente tem É... Habilidades É... Mecânicas diferenciadas É... Cara, é... Essa coleção tem muita mecânica Eu não vou passar É... Por cada mecânica Por dois motivos Primeiro, são muitas mecânicas E segundo... É... É... Essas... Essas mecânicas, né Elas estão... Elas estão meio que misturadas Em vários arquétipos A gente vai falar sobre os arquétipos E aí chegando nos arquétipos Eu meio que dou uma pincelada Nas principais mecânicas aí Mas são mecânicas É... É... Que já existem No mundo do Magic Não tem nenhuma mecânica nova Não tem nenhuma mecânica Uau Criada para Modern Horizons Não, são todas mecânicas Que retornam Então, novamente Mostrando que é uma coleção Voltada Feita para quem já está no Magic Há um tempo Para quem já conhece o Magic Para quem já joga o Magic Então, mecânicas Power Level Preço Tudo muito elevado O que me faz crer O que me faz sentir Que essa coleção Não é uma coleção amigável Para quem está começando agora É uma coleção para a galera Que já joga a tempo Que já joga É... Às vezes já tem É... Experiência de competitivo Entre outras coisas Beleza? Vamos passar agora Para as dicas avançadas Antes de tomar um cafezinho Tô gravando esse vídeo De manhã No mesmo dia Que ele está sendo lançado Então é isso Já deixa aquele likezão aí Porque eu sei que, pô Vocês esquecem Gente Dicas avançadas Primeira dica Dica mais importante Atenção à base de mana É... Cara Essa coleção Eu vou... Novamente Eu vou passar pelos arquétipos Né? No finalzinho Do guia Mas essa coleção Ela é uma coleção Que ela... Ela não é uma coleção Simples de montagem De deck Você não vai botar Ah, um deck verde Vermelho Bichão Bateu Falou valeu Não Normalmente Provavelmente Você vai ter Uma base de mana Bem complexa Com três Quatro cores Sabe? Três cores E mais um incolor Que nesse caso também Incolor não é cor, tá gente? Mas no caso do Magic Ele é uma mana Então, né? Das cinco manas Que a gente tem Básicas do Magic A gente na verdade Agora vai ter seis manas Então é uma coleção De seis manas Então olha como é que vai ser Complexa a base de mana Né? E você tem que levar O ruim de gravar Bebendo café É isso, né? Café com açúcar Ele gruda A sua garganta E aí, né? Enfim É... Incolor tem que ser levado Em consideração Gente A gente tem dois exemplos aqui De cartas bem legais Que é O Devastador Eldrazi Ele custa cinco E uma incolor E o Wumpus da aberração Que custa três Qualquer e uma verde Ué, Thiago Mas o Wumpus Não tem mana incolor É Mas olha a pegadinha Quando você conjura Essa mágica Se incolor Não tivesse sido gasto Para conjurá-la O oponente pode colocar Um card criatura Da própria mão No campo de batalha O Wumpus da aberração Ele faz Ele faz a alusão A uma carta antiga De Magic Que é um Wumpus Que era mais ou menos isso Custa quatro, seis, seis Quando você conjura ele Os oponentes podem baixar Uma criatura da mão Também Aqui nesse caso Ele tem essa especificidade Que é bem difícil É bem difícil Você não ter mana incolor Na sua base de mana Vai ser bem difícil Então normalmente Você vai fazer esse cara Por custo quatro, seis, seis Atropelar E é isso Agora Você tem que ter cuidado Para não esquecer Porque custo quatro, seis, seis Atropelar No turno quatro É fortíssimo É absurdo Lembrando novamente Da questão do power level Da coleção É muito alto Agora É Se você fizer esse cara No turno quatro Sem pagar mana incolor Então você precisa Ter uma noção De quanto De acesso A mana incolor Você tem que ter Na sua base de mana Para poder fazer esse cara Na quatro Tranquilo Com uma mana incolor Então assim Não vai ser fácil Eu vou ser muito honesto com vocês Não vai ser fácil Montar a base de mana Desses decks E Eu normalmente gosto De falar Mantenha os decks simples Faça um deck De duas cores Splashzinho para terceira É o que eu normalmente Indico para a galera Tentar manter o deck Mais simples possível Nessa coleção Eu acho que isso Não vai ser Uma coisa fácil De se fazer Não vai ser Nessa coleção Eu acho que a maioria Dos decks Vão estar com Três a quatro cores Sempre tendo Incolor Ali no meio Como uma das fontes De mana Necessárias Por exemplo Aqui o nosso Devastador Eudrazi Custa seis Cinco qualquer E uma incolor Esse aqui já é mais tranquilo Porque como é no custo seis Então você tem Dois turnos a mais Para comprar Essa fonte De mana incolor Diferente do Umpus E ele cara Assim como outros Eudrazi Vão ser muito fortes Seis seis Aniquilador um Sacrifica dois Eudrazi Devolve ele do cemitério Para a mão Ele tem reciclar dois Desculpa galera Eu vou parar de tomar café Eu botei meu cafezinho Aqui todo feliz Nossa eu vou tomar café Enquanto eu vou gravar vídeo Olha que coisa chique É E o café está Grudando As minhas pregas vocais Eita Eita ele É Enfim Fiquem atentos Ao incolor Falando sobre terrenos Galera Essa parte aqui É uma parte Que me deixa bem feliz Eu acho que É muito legal E é uma É uma parte Que ao mesmo tempo Ela facilita Mas ela também complica A nossa vida Na hora de montar A base de mana Que são os terrenos modais Que são os terrenos modais Exatamente isso que você está vendo aí na tela Cara Terrenos modais Tem até um vídeo aqui no canal Falando sobre isso É É o meu tipo de carta favorita do Magic Por quê? Porque de um lado ele é um terreno Do outro ele é uma mágica Pode ser uma criatura Um feitiço Um encantamento Enfim É uma mágica Então no começo do jogo Quando você precisa de terreno Você simplesmente joga ele Como terreno E no meio Para o fim do jogo Se você já tiver bastante terreno Você tem uma noção De quantos terrenos Você precisa ter Ali para o seu deck rodar Putz Eu tenho uma carta de custo 6 No deck ainda É a minha carta mais alta E eu já tenho 6 terrenos Pô Você não precisa fazer mais terrenos Sabe? Enfim Ah De repente você quer fazer duas mágicas Num turno só Vale a pena fazer o terreno Etc E tal Mas poxa É Esses terrenos modais Eles vão servir muito Para 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 facilitar Não facilitar Mas melhorar É A nossa vida No jogo No longo prazo do jogo Porque quando chegar no meio Para o fim Você simplesmente tem Uma opção a mais De mágica ali Para fazer É Então assim Dá para contar Esses caras Como terreno sim Ah Thiago Eu vou jogar com 17 terrenos Então eu vou jogar com 3 modais Então né Vão ser 14 terrenos normais Mais 3 modais Por quê? Porque esses caras Eu vou considerar sempre como terreno Mas quando eu não precisar Eu jogo eles como Como mágica É Só que tem que ter uma conta ali É É Certinha Para também você não se atrapalhar Então por isso que eu falo É É um tipo de carta que ele vem para ajudar Mas ele também tem que ter muito cuidado Para ele não atrapalhar né E Principalmente porque Esses terrenos Eles Eles são Tem dois tipos né Tem um que gera Uma cor só Igual esse aqui E tem alguns que geram duas cores Então para decks de Três Quatro cores aí Vão ser também Ainda melhores né Ajudar ainda mais Mas preste atenção nisso Procure pelos terrenos modais Porque nessa coleção A gente tem bastante Acho que a gente tem 20 terrenos modais Nessa coleção E E cara Vai ajudar muito 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 Na montagem do deck Beleza? Ciclo de Cycle Ó Isso ficou legal hein O Farizinho Ciclo de Cycling É isso É o nosso Nossa Cacofonia Ou Enfim Ou Trava-língua né Ciclo de Cycling Landstreet Colors É Gente Nessa coleção A gente vai ter Né Um ciclo de terrenos Né Paisagem abundante Aqui é um exemplo Que eles são comuns Então vai ser muito fácil De abrir esses terrenos Aí nos Nos bustos Né Nos kits De vocês Vão gerar uma mana Incolor Lembrando da importância Da mana Incolor E eles vão ter a habilidade De virar Sacrificar e procurar Por um terreno Básico Entre 3 Entre 3 possíveis Né Nesse caso aqui Ela é uma É uma Triland Né Não é uma Triland Mas ela é uma É uma É uma Fatland De 3 cores Né Que seria verde Azul e vermelho A gente pode Cara Ela tem Cara Esse tipo de carta É muito legal É muito legal Olha a versatilidade dela No começo do jogo ali Ela pode entrar Como um terreno E ela vai gerar Uma mana incolor Você pode precisar Dessa mana incolor Especificamente Ou não Ou é só mais uma mana Para você Você pode Buscar Né Você está jogando De 3 4 cores Você pode sacrificar E buscar Um terreno que você precise Seja ele verde Azul Ou vermelho Ou No meio Para o fim do jogo Você não precisa mais de terreno Você está precisando de cartas De mágica Da sua bomba De uma remoção Cara Você vai pagar 3 ali Vai reciclar ela Vai descartar no caso E vai comprar uma carta Então vai transformar ela Literalmente vai reciclar ela Né Num outro draw Esse tipo de carta É muito bom Muito importante Então abuse Desse tipo de terreno No seu deck Abuse A vontade Beleza Os Eldrazi Gente Cara Os Eldrazi É o seguinte É A maioria deles A maioria deles Vai ter Vão ter habilidades No cast Tá No cast Então É É Fiquem atentos Porque Cara A maioria Dos Eldrazi Tem alguma habilidade Safada Sabe É No cast E Gente O que que é Eldrazi O que que são os Eldrazi Eldrazi São criaturas Aí Das Eternidades Cegas Que Zaralharam Né Zendikar Que deram Trabalhão Pros Planeswalkers E que São Tidos Como Algumas As criaturas Mais Poderosas Mais Destruidoras De todo Multiverso E Eles são Bem representados Dessa forma Nas cartas De forma De criaturas Grandes Criaturas Ameaçadoras Criaturas Que botam Pressão Na mesa Que tem habilidade Quando são Conjuradas Então É muito Importante Não confundir Tá A habilidade Do cast Com a habilidade De entrar Em campo De batalha É bem importante Ficar esperto Nisso Fiquem espertos Nisso Porque isso pode Fazer diferença No jogo Tá Por exemplo Quando você conjura Uma mágica Mesmo que ela Seja anulada Se você tem Um efeito No cast A mágica Já foi conjurada Se a mágica Tem um efeito No entrar Em campo De batalha Se ela for Anulada Ela não Triga esse efeito Então Tem isso também As escolhas Que você vai fazer De como Você vai fazer Tem bastante Counter nessa coleção Tem alguns Counter nessa coleção Então Talvez escolha Como Pra que Que você vai Guardar o seu Counter É importante E os Eldrass Eles vão ser Pra mim As grandes ameaças Do jogo Então assim Cara Esperem Esperem Que os seus Oponentes Vão trazer Muitos bichos Grandes Pra mesa Então Ah o jogo Vai se arrastar Ali Vai pro Pô Cinco Seis Sete Oito Manas Na mesa De cada Lado Mano Vai vir Um Eldrass Grande Você tem Que ter Um plano De como Lidar Com essas Ameaças Grandes Dos seus Oponentes Beleza E aí A gente Vem pro Que é o Melhor Plano Eu não vou Falar sobre Eu não vou Falar sobre Bombas Porque O básico De todo Pré De todo Guia De selado É você Ficar Atento As bombas E remoções Mas aqui Cara Tudo 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 Nessa coleção É uma bomba Em potencial Ou é uma bomba Clara Ou é uma bomba Em potencial Então o que vocês vão ter que se preocupar muito Destruição Cara É É Remoção E aí a gente tem alguns tipos de remoções A gente vai ter remoção de destruição Remoção de exílio E remoção de dano Eu particularmente Acho Que Essa coleção Não é uma coleção Que tem Muita É É Remoção Tá As melhores remoções Vão estar no Na raridade Rara Por exemplo Fúria dos céus Né Que é meio que uma Uma global ali Tá na raridade rara Tem o derrubar os profundos Que pra mim é uma das melhores Porque Ela Destrói criatura ou planeswalk Mas ela É É modal Também Mas é incomum Tá Mas é incomum Respire pela última vez É comum Mas tá no preto E são duas manas pretas Então você vê que Todas elas aqui Eu vou deixar aqui na tela Vocês podem pausar Pra dar uma olhada com calma Nelas Não vou falar de cada uma Né Mas todas elas vão ter Um condicionamento Aí Talvez uma coisa específica Altar Argentado É uma ótima remoção Também Só que é rara Também Prisão estática Em comum Que vai exilar Permanente Enfim Cara Temos aqui Um Encantar criatura Com o lampejo do azul Que deixa a criatura Um barral Muito bom Ainda tem que pagar 3 vezes A criatura Então muito bom Pra dar uma paradinha Nos eudrazes gigantescos E aí E aí Temos E aí Temos as 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 Mágicas que dão dano Né Com destaque Para os chamas dentadas Então a gente Vai ter boas mágicas No preto Vai ter mágicas Ok no branco Tem global no branco Tem mágicas Ok no vermelho Também No verde Vai ser sempre aquela questão De lutar Ou causar dano Criatura alvo Que você controla Causando igual o poder A criatura Ou o planilho Que você não controla Aí a gente vai ter Chamas dentadas Custo 2 Causar 4 de dano Na criatura Ou o planilho Então assim Mata bastante coisa Mas não mata Os maiores As maiores ameaças É Tem algumas outras Que pô Tem até coisa Tem até carta mítica Né Então assim Cara E olha assim ó Tudo em comum Em comum Em comum Em comum Em comum Então de De comum mesmo A gente vai ter Chama dentada no vermelho Vai ter o assalto Horripilante no verde Vai ter descarga galvânica Mas aí ela vai jogar Com a mecânica de energia Então é um pouquinho Aí né Perigoso Depender disso Tem o insignificância Amor Do azul Ok Bom também E vamos ter o respire Pela última vez No preto Então assim ó No branco Deixa eu ver ó Escolha uma criatura Alfa de mano inferior A 3 Se tiver sido reforçada Escolha a criatura alvo Então se você pagou 5 Você pode exilar a criatura escolhida Então tem uma Vai ter uma Pelo menos uma Mágica boa De remoção Em cada cor Uma mágica boa É comum Então a gente vai ter Respire pela última vez Expulsar os indignos Insignificância amor Chamas dentadas E assalto Horripilante Então pelo menos Uma mágica boa Em cada cor Eu acho isso muito Cara Não Honestamente Eu não acho isso muito Porque a maioria das mágicas Estão ali No No incomum Né Estão no incomum Então é Menor a probabilidade De você abrir Atentem-se a isso Cara É Tentem Se atentar A um deck Que Que tenha remoções Tá E se você tiver Poucas remoções Não jogue suas remoções Fora Em criaturas Que vocês podem Tirar Que vocês podem Remover da mesa Com as suas próprias criaturas Ah O seu oponente tem um bicho 4-4 Você tem um bicho 4-4 Você tem Sei lá Três remoções no deck Aí você compra uma delas Você sabe Que seu oponente Pode ter um bicho Mais forte Que esse 4-4 E você pode tirar Esse bicho 4-4 Com a sua criatura 4-4 Cara Troca o seu 4-4 Pelo 4-4 Do oponente Sabe Ou então tenta fazer ele errar Jogar errado Enfim Guarda suas remoções Principalmente se você tiver Poucas remoções Para as ameaças Que vão ganhar o jogo Para as grandes ameaças Para aquelas ameaças Que são difíceis de contornar Beleza É isso Nós vamos ter umas remoções Com menos menos também Destaque aqui Para o Toxic Delud O Dilúvio Tóxico Um ótimo reprint Essa cartinha aqui Cara Ela sempre foi uma carta Muito requisitada no comando Mas como ela sempre foi muito cara Difícil de ver Nos decks mais budget Nos decks Mais medianos Eu pelo menos Sempre fui louco Por essa carta Demorei anos Para ter cópias dela Na minha coleção Fui começar a ter cópia dela No passado Que foi um ano Que a Wizards Inclusive reprintou ela Em decks pré-montados De comando Bem legal Então Cartas boas também Destaque também Para o Murchal e Florir Que é um truque de combate Dá menos 3 Menos 3 Então é o final Todo mundo para a criatura alvo E aí se você não tiver Conseguindo matar uma criatura Com esse menos 3 Menos 3 Você pode Forçar um combate Alguma coisa do tipo Vamos falar agora Sobre os arquétipos E aqui é muito importante Gente Aqui é uma base É uma base De arquétipos Por que? Eu acho que você Não vai conseguir A não ser que você Dê muita sorte Jogar com um deck Sólido Um deck bom De duas cores E focado no arquétipo Você vai acabar Misturando Diversos arquétipos Então aqui eu vou Passar a base Para vocês E vocês vão acabar Pô Você vai jogar com a base Branca e azul De energia E voadores Só que você vai acabar Botando um vermelho Ou um preto Ou alguma coisa assim Para complementar Para fazer esse deck Um pouco melhor Então a dica que é Para você saber Os arquétipos da coleção Sempre Dá uma olhada Nas cartas douradas O que são as cartas douradas São as cartas Que são multicoloridas Normalmente De duas cores Então a gente tem O gágo lá do portão Aqui Com o arquétipo De energia Criaturas que voam São fortes o suficiente Para ultrapassar Os bloqueadores Do adversário E ainda joga Com a mecânica De energia Lembrando que energia É um marcador Que você ganha O jogador ganha Então É bem difícil Ter cartas Do oponente Que interagem Com os seus marcadores Existem Mas é bem difícil Então normalmente Não existe como Interagir Remover O seu marcador De energia Não existe isso Fica bem atento Energia É um recurso Que o jogador Vai acumulando E sempre importante Se você estiver jogando Com ou contra Alguém que está jogando Com o deck de energia Marcar ali bem claro Para os dois jogadores Saberem O que pode ser feito E não ter Ah chororou depois Ah não sabia Pô tinha Tinha duas energias ali Agora você está usando Três Isso e aquilo Entendeu Fiquem espertos com isso Teremos um azul e preto De comprar carta Recurso adicional É o que o azul e preto Faz melhor Normalmente É uma combinação Mais controle E que vai te dar Opções Muito de remoção E você vai querer E você vai querer Obviamente ter carta O tempo todo Na mão Porque a partir do momento Que você está usando Os seus recursos Para remover Ameaças do oponente Você ganha o jogo Quando você consegue Ter mais acesso A cartas do seu oponente Porque você está Removendo A carta dele Ele não está Repondo E você está Repondo As suas cartas Na mão Então O azul e preto Normalmente vem Nesse sentido O preto e vermelho Artefatos Cara Preto e vermelho Vai ser muito comum Sempre brincar Com sacrifício Sempre Então Aqui a gente vai trabalhar Com os artefatos Pequenininhos No começo Para poder Serem sacrificados A gente tem aqui Afinidade Por exemplo O Winskir Papá Ferro Afinidade para artefatos Então você vai querer No começo Fazer bastante artefato Encher sua mesa Preto e vermelho Normalmente são Combinações É uma combinação Que propõe muito É É Muita Muito poder Muita pressão Na verdade Muita pressão No oponente Então se você for jogar Preto e vermelho Pense nisso É difícil jogar Preto e vermelho Control Pode existir? Pode Mas normalmente O preto e vermelho Você quer pressionar Desde o começo Vai ter umas Remoções pontuais E aí no late game Você vai fazer uma bomba E ganhar o jogo Sabe É basicamente isso Aí a gente vai ter O vermelho e verde Que cara É a mesma coisa De sempre também Tá gente Só que aqui a gente vai Trabalhar mais focado No zeudraze O vermelho e verde Normalmente trabalha como Bichões grandes Principalmente por parte do verde Você vai começar O verde ele vai ter Muito acesso A ramp Então você vai conseguir Fazer bichos grandes Mais cedo no jogo Colocar ameaça mais cedo O vermelho ele vai ter acesso A bichos pequenos Que interagem bem na board E conseguem botar pressão Desde o começo do jogo E o verde também Vai ter acesso aí A Aos bichões maiores Alguns bichões no vermelho Também vermelho e verde Então Pô custo 5,5,5 Por exemplo Então É Lembre-se que Dificilmente Você vai jogar De vermelho e verde Sem jogar com Incolor Porque você vai querer ter Os Eldrazes gigantes No seu deck A gente vai passar por Verde e branco Modificações Essa Cara Olha aí A gente já falou sobre Energia Sacrifício de artefato É Agora estamos falando Sobre modificações Tá Que foi uma Uma mecânica Que veio lá em Kamigawa Neon Dynasty Ano passado Ou retrasado Agora eu já não lembro Enfim Eu acho que foi ano passado E que quer que você coloque Marcadores Nas suas permanentes Então a ideia é Ou deixar as criaturas Gigantescas Tá Ou Ter sinergias Com esses marcadores Que vão te dar Vantagens Acumulativas Durante o jogo Ou desvantagens Pro seu oponente Lembrando que Isso é Uma base Tá Isso é uma base Você Dificilmente vai jogar Com um deck Bonitinho Verde e branco De modificadores Você provavelmente Vai colocar Um vermelho Vai colocar Um azul Talvez aqui Pra deixar o deck Um pouquinho mais wide Pra deixar Poder atacar Em outras frentes Também Poder Colocar coisas No deck No deck Que talvez Não estejam sendo Supridas Pelo verde Pelo branco E principalmente Pra deixar o deck Mais sinérgico Que é uma coisa Muito importante Tá É Sinergia Né Sinergia É Aqui nós temos O Mortes Modificadas Modifique suas criaturas E sacrifique Pra obter vantagem Então aqui ó A gente já pode fazer Essa comparação Se o verde e branco Tem modificação E o branco e preto Tem modificação Você provavelmente Vai jogar com Abzan Modificações Pra ganhar O máximo De valor possível E aí como eu tava falando Às vezes você jogando Com um deck Que tem muito valor Que gera muito valor Que tem muita sinergia Às vezes você consegue Sobrepujar Um deck Que é só de bomba Ou que tem uma Duas bombas Ali Um deck mais Medíocre Mais mediano Só que tem Um Uma Enhaku Lá Às vezes você consegue Com um deck Bem montado Ganhar seu oponente Antes dele conjurar A Enhaku E ganhar o jogo Porque Se seu oponente Conjurar uma Enhaku E não ganhar o jogo Aí É esquisito A gente vai ter O azul e vermelho Energia Midrange Lembra Qual é A outra arquétipo Que joga com energia Branco e azul O que eles compartilham O azul Então é muito provável Que você Se for jogar de energia Vai jogar de Jeskai Branco, azul E vermelho E a gente vai ter Mais um de modificação O preto e verde O preto e verde Ele normalmente Vai jogar muito Com recurso de cemitério Tá Muito com recurso de cemitério Então aqui você Provavelmente vai botar Um branco aqui Que na verdade Eu acho que eu até falei errado Eu tinha falado Abzan lá no outro O Abzan é o preto, verde e branco Eu sei que você já escreveu Aí nos comentários Mas muito obrigado Porque Todo comentário é muito bem vindo Tirando comentários ofensivos Mas todo comentário é muito bem vindo Porque ajuda Aqui o YouTube Entender que você gosta Do vídeo Inclusive Aquele momento Pra você deixar o like Pra você deixar o seu comentário Muito legal Muito importante Beleza Então você pode misturar Preto, verde e branco É... É... Se bem que Se bem que eu não errei não Agora que eu tô me ligando Lá era preto e verde e branco também Porque era verde e branco E branco e preto A diferença aqui É que é preto e verde Então olha Olha essa mistureba aí É isso É o Abzan Verde, branco e preto São uma mistureba Que você pode É... Adaptar os três aí E tem três É... É... Três combinações de cores dupla Né? Três arquétipos Entre aspas Que é o mesmo arquétipo Então é o arquétipo Abzan A gente vai ter o vermelho e branco Energia agressiva Normalmente os decks vermelhos e brancos No... No... No selado Eles propõem serem muito agressivos Tá? Muito agressivos Então assim Dificilmente você vai jogar Só de vermelho e branco Como eu falei Provavelmente você vai acrescentar De repente um azul aqui É... Que é onde tá É... É... A energia Tá? É... Só que aqui Diferente de Por exemplo Se a base do deck é mais azul e vermelha Você vai ter um deck um pouco mais controle Um pouco mais... Né? É... De segurar o jogo Se a base do deck é azul e branca Você vai ter um deck ali É... Mid range Com bastante bicho com voar Também tem algumas coisas de controle Se a... Se a base do deck é vermelha e branca Você vai ter um deck mais agressivo Então novamente Nós temos essa mistura Aí de três cores De sky azul, vermelho e branco Que vai te trazer um deck de energia Mas dependendo da base A base do seu deck É que você vai ir pra um lado Ou pro outro Na sua estratégia E é sempre muito importante Ter a estratégia bem clara Ó... Azul e verde Eudrazi ramp Você faz o Eudrazi pequenininho Pra trazer o Eudrazi grande Mais rápido pra mesa Com quem que isso aqui combina? Com verde e vermelho Então... Azul, verde e vermelho Temur, Eudrazi É... Que inclusive É... É uma combinação Que eu tô bastante curioso Pra tentar jogar, né? Porque... Enfim... É... Temur é uma das minhas combinações aí Favoritas pra... Pra esse tipo de... De... De jogo, assim E... E é isso Você vai... Vai trazer o... O azul Pra complementar Provavelmente você vai ter uma base Verde e vermelha Com um complemento de azul, tá? Se você tiver a base azul e vermelha Azul e verde A sua base vai ser Bem mais voltada Pra rampar E controlar um pouco ali O começo do jogo, tá? Basicamente isso E aí, gente Considerações finais Sobre esse pré-release Primeiramente Cara É... Assim Se você é um jogador Uma jogadora nova Com pouca experiência Mas mesmo assim Quer jogar esse pré-release Eu vou te dar duas dicas, né? A primeira é É... Estude bastante a coleção É... Eu acho que só... Só de assistir aqui Esse guia Já vai te dar um... Com perdão do trocadilho Já vai te dar um horizonte Já vai te dar um norte aí Pra você seguir Pra você, né? É... Trabalhar a montagem do seu deck Mas tenta dar uma olhadinha na coleção como um todo Eu sempre dou essa dica Nas outras... Nos outros guias também Mas aqui é muito importante Dá uma olhada na coleção como um todo Assista outros vídeos Consuma outros conteúdos Porque... Pra você ir o mais preparado possível Porque vai ser difícil Tá? Vai ser difícil Se você... Já é um jogador mais experiente Que tá aí jogando Magic há mais tempo Cara... É... Mesmo assim Vai ser uma... Vai ser uma... Uma coleção É... É... Complexa pra você também Então... Não negligencie Se você vai jogar um pré-release mais casual O pré-release... É... Agora que eu vi que meu... Meu nariz tá escorrendo, né? Pô... É isso Ficou feião, né? Porra Tomara que ninguém tenha reparado É... É isso Eu tô gripado há duas semanas, cara Tá foda É... Se você... É... É... Vai jogar um pré-release mais casual Um pré-release mais de boa Beleza, né? Vá com o espírito de se divertir Etc e tal Se você vai jogar um pré-release mais tryhard Que vale uma boxe Um pré-release com mais rodadas e tal É... Cara Jogue com calma Tenha paciência Pense bastante E assim Tanto pra quem, né? Vai jogar casual Quanto pra quem vai jogar mais tryhard Tanto pra quem já é jogador mais experiente Quanto pra quem é jogador novato Tenha Uma estratégia Bem clara De como você vai vencer o jogo com o seu deck Isso é muito importante Principalmente Se você conseguir ter um plano A e um plano B De como você vai vencer Com o seu deck E presta atenção em quais são as fraquezas Em como que o seu plano de jogo pode ser estragado Isso vai ser crucial Pra que você consiga ter aí, cara Uma... Enfim Um bom aproveitamento Do seu pré-release É um pré-release, como eu falei Caro Muito mais caro do que o normal Muito mais complexo do que o normal É... Com uma exigência de gameplay Muito maior do que o normal Então jogadazinhas bobas Em simples É... Não vão ser as mais comuns Aqui Então presta atenção Porque existem muitas sinergias Algumas não tão claras Que quanto mais você for jogando ali É... Mais você for olhando Mais você vai enxergar E é por isso que eu sempre digo, cara Conheça as cartas antes de chegar no pré-release Porque fica mais fácil Ao invés de você ter que ver tudo ali na hora Enfim E descobrir as sinergias na hora Você já chega no pré-release Já preparado Ou preparada Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar Um recadinho aí Mensagem agradecendo Ao Fire Blast E ao Moisés Duas pessoas que me ajudaram muito A produzir esse conteúdo Queria muito agradecer, ó Beijo no coração de vocês Espero que ajude vocês E depois mandem nos comentários Como que foi o pré-release de vocês Se vocês mandaram bem Se o Gui ajudou vocês, tá? Não esqueçam do like É muito importante pro meu trabalho E é muito importante pro YouTube Saber que vocês gostam do meu conteúdo E recomendar o conteúdo pra vocês Beleza? E se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos ou inscritas Eu vou ficando por aqui Grande beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu!